Olá amigos do site GFX Total, sejam bem-vindos a mais um tutorial de 3D Max. Hoje nós vamos falar sobre criação de objetos high poly, ou seja, objetos que possuem muitos polígonos e por consequência são objetos que tem muitos detalhes. E na sequência nós vamos responder uma dúvida muito recorrente que nós recebemos através dos e-mails que é como criar normal maps, como simular normal maps perfeitamente e como fazer as configurações e as correções dos mapas normais que é algo que realmente às vezes pode criar uma certa dúvida principalmente na galera que está começando agora e quer criar seus jogos quer criar suas maquetes interativas e não sabe como criar normal map. Então, primeiramente, para a gente saber como criar normal map obrigatoriamente nós temos que saber criar o objeto high poly que é um objeto que possui muitos detalhes para que vocês vejam um efeito que nós vamos criar na próxima videoaula do normal map nós temos justamente essa corda que ela foi criada através de um objeto high poly, um objeto com muitos detalhes e sequencialmente nós criamos normal map para ela então agora ela está simulando aqui perfeitamente essa luz vamos clicar aqui sobre essa luz e movê-la aqui na cena vocês vão ver que essa luz simula as sombras do nosso objeto porém esse objeto é um objeto low poly um objeto que possui poucos detalhes aí na malha então para a gente poder primeiramente fazer esse objeto vamos resetar o nosso 3D Max vamos dar aqui um reset e vamos estudar aqui o nosso objeto da nossa cena então vamos abrir aqui a nossa pasta do estudo a pasta está aberta logo aqui e nessa pasta eu já separei aqui uma imagem e uma textura que nós podemos utilizar mais à frente essa imagem nós vamos perceber aqui que essa corda ela possui uma espécie de trançagem então para a gente poder simplificar isso aqui eu vou desenhar aqui por cima vocês vão notar que essa trançagem ela começa aqui por exemplo cria um efeito aqui de volta e continua aqui nessa parte ou seja, nós vamos criar aqui um efeito espiral além desse efeito espiral nessa corda principal nós temos um outro efeito espiral acontecendo na própria corda que é esse efeito aqui então nós temos aqui um espiral acontecendo aqui dá a volta juntamente com a corda e continua nessa parte superior para você que não tem esse arquivo basta ir lá no nosso site e baixar esse arquivo juntamente com os outros arquivos que nós vamos utilizar aqui no tutorial para você ver de perto aí o que acontece nesse objeto ainda de estudo nós percebemos um outro detalhe essa corda ela possui dois sentidos de espiral nós temos o sentido horário e o sentido anti-horário para poder notar isso nós podemos simplificar aqui também que essa corda que nós criamos aqui essa linha verde ela está rodando no sentido anti-horário ou seja, ela está rodando para a esquerda e essa mesma corda ela possui esse outro espiral na própria corda que gira em sentido horário ou seja, está rodando para a direita então nós temos dois sentidos aí acontecendo nessa mesma corda e isso nós vamos replicar no nosso material então para isso vou cancelar aqui vamos voltar para o 3D Max e dentro do 3D Max a primeira coisa que nós devemos fazer é criar o nosso objeto primitivo que é o objeto que eu acabei de falar o objeto espiral o objeto espiral nós temos aqui dentro do painel create, shapes e temos um botão chamado hélix o objeto hélix ele simula o efeito de uma mola então eu vou criar aqui o meu primeiro objeto hélix vocês vão ver que é um objeto simples criei esse objeto na cena vamos maximizar aqui para poder visualizar melhor e nesse objeto nós temos aqui os parâmetros radio1 que é o raio da base radio2 que é o raio do topo temos aqui turns que é o número de voltas do nosso objeto temos o parâmetro hélix que é a altura e temos o parâmetro sentido horário e sentido anti-horário então temos aqui esses parâmetros principais o bias, o bias nesse caso ele concentra tanto na base quanto no topo da nossa mola então esse recurso aqui ele é pouco utilizado porém ele pode ser utilizado aí na modelagem e aqui tudo o que devemos fazer é configurar aqui o número de voltas vamos colocar aqui 8 voltas para poder iniciar esse estudo radius1 eu vou reduzir esse tamanho do radius1 para 0,109 e radius2 o mesmo procedimento então copiei e colei temos os dois raios aí aqui nessa corda que nós percebemos aqui vamos fazer novamente aqui um desenho a lápis por cima e vocês vão perceber que essa corda ela gira passa aqui por trás e sai mais ou menos nesse ponto aqui certo? então nesse caso nós temos a trançagem de 1, 2, 3 cordas que essa corda aqui na verdade é a mesma que está saindo aqui então ela exclui então nós temos 3 cordas aqui trançando para a gente poder fazer essas 3 cordas trançarem eu tenho que criar 3 hélicos então vamos lá no 3D Max mais uma vez vamos cancelar aqui o desenho voltamos para o 3D Max e eu vou criar essas 3 hélicos então vamos aqui no painel render enable em render e enable em viewport para poder habilitar aqui a nossa hélicos como um objeto vamos aumentar o valor thickness deixando aqui o objeto com espessura maior e agora vamos girar esse objeto então eu vou pressionar o botão select and rotate e vamos rotacionar esse objeto pressionando o botão shift eu vou rotacionar aqui qualquer grau um grau aqui aleatório e vou pressionar aqui a opção instance para poder instanciar os nossos objetos e o número de cópias, duas cópias clicamos em ok e temos aí as 3 molas certo? essas 3 molas como instância nós vamos perceber que se eu alterar uma delas por exemplo a altura a outra também altera se eu alterar o radius 2 a outra também altera então eu tenho aqui um objeto em instância vamos deletar esses dois objetos anteriores e agora devemos fazer um cálculo para distribuir esses 3 objetos perfeitamente então para a gente poder fazer esse cálculo basta pensar o seguinte esses objetos vão rodar em torno de si o giro vai ser completo ou seja, 360 graus se eu vou criar 3 objetos basta pegar o 360 então vamos colocar aqui 360 já tem até a resposta ali dividido por 3 nós temos 120 então eu vou girar aqui e habilitar a nossa opção do snap vamos girar aqui pressionando o botão shift até completar 120 graus para quem não está vendo está logo aqui abaixo no painel está logo nessa caixinha aqui do eixo Z então vamos criar aqui instância e duas cópias e temos aí a distribuição das nossas molas das nossas hélices agora o que eu vou fazer é o seguinte vamos transformar aqui o radius 1 e 2 então vou transformar primeiramente a altura vou deixar maior esse objeto o radius 1 eu vou reduzir ele vamos deixar aqui bem próximo para poder encostar um objeto ao outro e o radius 2 eu vou deixar no mesmo tamanho então copio e colo e aqui temos já uma espécie de trançagem que vai virar aí a nossa corda com essa trançagem das três cordas agora nós vamos copiar então vamos pressionar o botão shift vamos arrastar para o lado e criar uma cópia muito cuidado agora para não criar instância porque nós precisamos de uma cópia essa cópia conforme eu falei ela vai ser a segunda trançagem aquela corda que passa trançando aqui por dentro só que ela é em sentido anti-horário certo? então nós vamos marcar aqui a opção sentido anti-horário e ela vai inverter em relação a outra agora ela tem outro sentido aqui para a gente poder criar essa corda criar esse efeito aqui da corda o próximo passo está no nível de detalhamento dessa corda secundária essa corda que vai ter o giro interno aqui então se eu observar na nossa imagem nós vamos perceber aqui que nós temos vários barbantes são várias fibras de coco então nós temos aqui são várias entrelações entre si eu vou chutar aqui um valor vou dizer que são 6 ou 8 barbantes entrelaçados então vamos voltar aqui para o 3D Max e eu vou fazer esse mesmo cálculo então vamos deletar aqui duas primeiramente e eu tenho um giro de 360 graus certo? então vamos colocar aqui 360 graus e eu vou dividir esse 360 por 8 por exemplo então vai dar 45 graus o que eu tenho que fazer aqui é girar esse objeto então 45 graus copiando então vamos girar aqui quando der 45 graus no eixo Z eu vou soltar e vou colocar aqui 7 cópias porque uma já existe na nossa cena então vamos marcar 7 cópias como instância e clicar em OK agora observem que a nossa corda ela começa a aparecer só que eu posso trabalhar o thickness dela ou seja, o tamanho que é a espessura dessa corda para que ela não tenha não seja tão espessa, tão grossa então vamos deixar mais detalhes nessa parte vou deixar mais ou menos nessa espessura aqui acredito que esteja bom certo? e agora vamos converter esse objeto como Edit Poly então clicamos com o botão direito Convert to Edit Table Poly uma vez convertido vamos juntar aqui através da ferramenta Intet então vamos juntar aqui todos esses objetos todas essas hélices juntamos todas essas hélices vamos reduzir esse tamanho desse objeto por enquanto vou deixar aqui somente como referência nós podemos ver aqui bem ao lado que ela vai ter que ter aproximadamente a mesma espessura que nós já utilizamos nessa corda OK e agora é bem simples vou copiar uma dessas hélices aqui vou criar aqui uma cópia OK criamos uma cópia vou desmarcar a opção Enable em Render e Enable em Viewport e ela agora vai servir para mim como caminho como patch então vou pegar esse objeto que eu acabei de criar trançado 2 vamos colocar aqui o nome trançado 2 e esse trançado 2 nós vamos selecionar aqui através do painel Modify Modify List e eu vou selecionar Path Deform então Path Deform é bem simples vou clicar aqui em Pick Path clicamos na nossa linha e o nosso objeto vai sofrer essa espécie de deformação uma vez que fizemos isso vamos clicar em Move to Path e agora ele vai ser vai mover aí para o nosso caminho para o nosso Path certo? movemos para o nosso Path agora eu vou utilizar aqui a opção de escala vou escalar esse objeto de forma que ele fique aqui menor ficou menor OK vamos selecionar os dois objetos agora o nosso Path e o nosso objeto e vamos girar esses objetos vocês se recordam que lá no início para a gente poder criar esse objeto inicial nós criamos um giro em relação aos 360 graus cada giro tinha 120 graus então aqui o mesmo resultado vou pressionar o botão Shift vou girar 120 graus quando chegou aos 120 graus vou soltar criar uma instância de duas cópias então clicamos em OK notem que o nosso objeto ele começa a aparecer agora só que ele ainda nós devemos juntar esses objetos mais então vamos pressionar aqui o botão Ctrl selecionar todos os objetos e agora com a ferramenta de escala eu vou escalar eu quero escalar esse objeto através da base então vou selecionar aqui a escala através do ponto pivô do nosso objeto e vamos escalar muito cuidado para não escalar somente um objeto os três objetos devem ser selecionados então selecionamos os três escalamos até que haja essa espécie de fechamento aqui para que os objetos criem um entrelaçamento aqui perfeito então entrelaçamos os objetos aqui perfeitamente na cena nós já temos aí o objeto High Poly porém vocês devem ter notado que a nossa corda que nós tínhamos lá naquela imagem do início do tutorial ela era bem maior ela criava uma espécie aí de trançado se eu quiser aumentar o tamanho dessa corda também é bem simples eu vou aumentar aqui o meu shape vou aumentar o tamanho dele parâmetro 8 e vou aumentar o número de turns ou seja, o número de voltas então sempre colocando aqui voltas em números exatos por exemplo aqui eu posso utilizar 18 ou 20 ou 40 ou seja, números que não tem casas decimais tem 18,2 18,5 e assim por diante então vou colocar aqui um número um pouco menor vamos colocar aqui para teste 16 16 acredito que esteja bom vou reduzir aqui para 14 14 somente para teste 14 ficou melhor ok agora eu vou criar uma cópia desses objetos então vamos pressionar o botão control e selecionar os três objetos vou criar aqui uma nova cópia movendo esses objetos para cima pode ser como instância ou como cópia tanto faz neste caso aqui não tem diferença vamos movê-lo aqui até criar uma espécie de encontro então movemos aqui até essa parte nós vamos chamar de aqui o encontro dos nossos objetos certo encontrou os nossos objetos posso criar mais uma parte acima então aqui vamos mover novamente crio como instância não tem problema e vou juntar os meus objetos se eu quiser continuar criando esses objetos se eu quiser criar uma corda ainda maior basta fazer o mesmo procedimento selecionar um dos das nossas hélicas aumentar o tamanho o parâmetro 8 por exemplo aqui e o número de turns aumentar então vamos colocar aqui 20 voltas número de turns selecionamos a corda novamente e vamos posicionar a corda agora um pouco mais alto então vejam aí que é possível juntar aqui as cordas perfeitamente as outras cordas elas continuam no mesmo ponto então se eu selecionar aqui vocês vão notar que ela continua perfeitamente aqui linkando as cordas anteriores certo e agora vamos converter esse objeto aqui como edit poly já temos aqui uma corda grande com bastante detalhes então vamos converter esses objetos vamos selecionar aqui um por um primeiramente eu vou converter as nossas geometrias clicamos com o botão direito do mouse convert to edit table poly e vocês vão notar que ele ainda continua com o modificador path deform então para a gente poder tirar esse path deform vamos clicar com o botão direito do mouse e vamos dar um collapse to essa é a única forma de remover esse modificador então selecionamos o segundo objeto e damos um collapse to e o terceiro objeto e um collapse to agora eu vou fazer aqui o mesmo procedimento nos objetos abaixo vamos dar um collapse em todos eles eu vou pausar o vídeo rapidamente e já volto para a gente poder continuar o nosso assunto muito bem já juntamos e unificamos os objetos através do collapse to agora vamos unir a cada seção então nós vamos utilizar a ferramenta itet e vamos unir aqui essa primeira seção mesmo procedimento que acima ferramenta itet unimos a segunda seção a terceira seção da mesma forma e a quarta e última seção da mesma forma então unimos as seções dos nossos objetos que nós acabamos de criar agora temos que deletar o topo desses objetos então vou dar aqui um isolamento nesse objeto para a gente poder ver melhor vejam que aqui no topo nós temos um pequeno detalhe que pode deformar o seu objeto então nós temos aqui um triângulo nesse cantinho vamos ver aqui melhor e temos um triângulo aqui dentro desse outro cantinho esse triângulo também deve ser deletado para a gente poder deletar de uma forma bem fácil bem rápida vou dar um zoom aqui para a gente ver vou dar aqui um ground selecionei essa base damos um ground e um shrink então ele selecionou tanto o topo quanto esses dois triângulos então vou ter que fazer isso tanto em cima quanto embaixo do nosso objeto então fiz aqui deletei vou já selecionar aqui todos de uma vez só aqui através da seleção do nosso painel Graphic Modeling nós temos uma seleção que ela pode agilizar isso para a gente nós vamos aqui através da seleção rápida vamos aqui através da seleção em Modify Selection e vamos clicar em Similar Similar ele já vai selecionar aqui os nossos objetos selecionou os objetos vamos dar um ground shrink e deletamos vamos continuar aqui selecionando vamos ver se o Similar OK se selecionou vamos dar um ground shrink e deletamos o mesmo procedimento vai ser feito nos outros objetos aqui abaixo não precisa que é normal essa capa então vamos colocar aqui através do Modify Selection selecionar objetos similares e deletamos essa parte vou fazer o mesmo procedimento com as outras partes então fui para a segunda seção da nossa corda posso selecionar a base através da seleção Similar Vejam aí que em alguns momentos ela vai funcionar em outros não mas de certa forma ela agiliza OK mesmo procedimento na parte superior selecionamos os nossos objetos e vamos deletando aqui através do Shrink Gron damos um Gron aliás e um Shrink depois e deletamos selecionamos mais uma parte similar Gron Shrink tá essa parte ela parece ser um pouco demorada mas vocês vão notar que isso aqui é bem rápido tá isso aqui é só questão de treinamento mesmo então damos um Gron Shrink e deletamos e já está pronta essa parte superior vou fazer nos outros objetos e já volto aqui com a continuação da nossa videoaula muito bem terminamos de selecionar e excluir o topo dos objetos essa exclusão desse topo é justamente para poder juntar o objeto superior ao inferior caso você queira conferir se realmente está tudo certo basta fazer essa contagem aqui por exemplo eu selecionei as bordas e eu tenho 288 édias selecionadas selecionar as bordas de cima e eu vou ter 288 o mesmo número nos outros objetos como eles são cópias ele deve ter a mesma quantidade de seleção 288 édias e 288 édias e assim por diante dá para fazer aí tá próximo passo é juntar os objetos então vamos dar aqui um itete vamos juntar aqui esses objetos na nossa cena vejam que o itete ele vai juntar e aos poucos os nossos objetos e agora vamos novamente selecionar essas bordas vou selecionar essa borda aqui inferior primeiro vamos dar um zoom nela com essa borda selecionada eu vou pressionar o botão control e vou clicar em vertex clicamos aqui em control vertex vou dar aqui um weld tá a opção weld ela nós temos que aumentar o weld né temos que aumentar aqui a a intensidade dela então vou aumentar a intensidade levemente até que essas bordas se juntem mas vejam que acontece aqui um pequeno erro a borda acaba juntando muito então vou subir esse valor aqui bem bem suavemente tá vamos colocar valores menores e observem que agora sim as bordas se uniram aqui nós temos um pequeno erro então vou retornar aqui um valor menor colocar em 4 e acaba aqui acontecendo o mesmo erro tá em alguns pontos aqui nós vamos ter um pequeno erro acontecendo então pra isso vou cancelar aqui essa conexão dos vertex voltamos pra seleção das bordas e vamos aplicar aqui o bride o bride ele vai reagir da mesma forma vai selecionar aqui as bordas vai ligar uma a outra agora nós vamos transformar essa seleção em polígonos pressionando o botão ctrl polygon e vai selecionar os polígonos vamos dar aqui um shrink e finalmente um relax pra poder fazer uma espécie de relaxamento aqui da malha certo mesmo procedimento nas partes superiores então agora é só repetir o processo vamos lá na borda superior vamos selecionar primeiramente aqui a borda selecionamos a borda damos aqui um bride juntamos aqui o nosso objeto através da ferramenta bride eu posso selecionar aqui os polígonos dar um shrink e um relax através do painel aqui relax mais uma vez vamos para a próxima borda selecionamos aqui a próxima borda vamos dar um zoom nela o botão z damos um bride transformamos a seleção dos polígonos e aplicamos o relax aqui também mais acima eu acredito que acabou ok nosso objeto está pronto agora tudo que devemos fazer é criar mais um caminho para esse objeto para poder simular através da nossa cena então para a gente poder simular esse objeto eu vou voltar na vista front na vista front vou fechar esse painel aqui para não atrapalhar vamos criar mais um shape vamos criar uma line e essa line eu vou fazer aqui um efeito de null então vamos fazer aqui um efeito de null vou criar aqui alguns pontinhos não precisa ficar perfeito é somente aqui uma simulação de um null agora eu vou voltar corrigindo esse null então criei já os primeiros pontos vamos posicioná-los aqui e agora selecionamos a nossa corda vamos lá no painel modify modify list path to deform e podemos clicar em pick path e adicionar aqui ao nosso caminho vejam que a corda ela vai criar aqui uma distorção mesmo procedimento clicamos em move to path e ela vai mover aí para o nosso caminho uma vez que movemos a corda para o caminho é só trabalhar aqui o percentual então tem aqui percent ou seja a quantidade que essa corda ela vai entrar aqui nosso objeto o stretch que pode esticar a corda ou reduzir aí o seu tamanho certo temos a rotação que pode rotacionar a corda e o twist que vai contorcer essa corda então são alguns recursos extras que nós podemos utilizar finalmente aqui eu posso reduzir o tamanho dessa corda com a minha opção de escala vamos fechar aqui essa visualização dessa line e aqui eu vou colocar aqui o percentual maior um pouco então vamos projetar aqui essa corda reduzir o percentual vou aumentar o tamanho dela até que dê esse efeito de null aqui para a gente tá bem pessoal esse é o nosso tutorial criamos aqui a corda com os detalhes bem definidos você pode fazer esse teste através de uma renderização essa renderização essa corda ela vai sair com um nível de detalhes muito alto não há necessidade de fazer um mapeamento exatamente agora embora basta adicionar uma imagem a esse objeto aqui vamos adicionar uma imagem para vermos aí ele já vai tomar uma tonalidade de uma corda porém nós devemos fazer esse mapeamento mas como é um objeto complexo mapear esse objeto daria muito trabalho então nós mapeamos na verdade o nosso objeto low poly já com o mapa que é o normal map chegamos então ao fim do nosso tutorial espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula lembrando que na continuação nós vamos fazer aí normal map para poder simular essa corda como se fosse um objeto com muitos detalhes porém mantendo uma quantidade baixa para poder renderizar de forma bem rápida e criando um objeto que possa ser utilizado aí em qualquer plataforma por exemplo o Unity e o Unreal que são as plataformas de criação de jogos ou até mesmo maquete interativa espero que vocês tenham gostado não se esqueçam de deixar o nosso like e também inscrever-se no nosso canal para poder receber em tempo real todas essas videoaulas que nós postamos aqui no nosso site eu deixo um enorme abraço a todos e aguardo vocês no próximo tutorial aqui do site GFX Total Tchau 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 Tchau